Aí vem alguns detalhes curiosos. É interessante que o Lázaro, ele não é discípulo de Jesus. É, eu já preguei sobre isso. Era amigo, mas não era discípulo. E Jesus o amava. E por que Jesus não chamou para ser discípulo? Qual a sua versão? Eu tenho a minha. Lázaro não tinha nem idade ainda. Ah, por isso. Por isso, isso é uma boa versão. Você não poderia chamar alguém. Por isso ele estava na casa, não era casado. Exatamente, estava na casa. E ele aparece de novo, de maneira quase assim, como coadjuvante de novo, depois ressuscitado, quietinho lá, na casa de Simão. O jantar para comemorar a ressurreição dele é na casa de Simão, por que não na casa de Lázaro? Ele morava na casa de Simão. Tanto é que quando Jesus vai ter o jantar, depois da ressurreição dele, é na casa de Simão. Sabe qual é a minha versão? Como eu sou um cara, profissionalmente falando, muito envolvido com business, com negócios, existe uma lei nos negócios que é, jamais coloque seus amigos para trabalhar, mas se torne amigo daqueles que você já trabalha. Isso é uma lei nos negócios. Botou parente, amigo para trabalhar contigo, achei que se dá errado, é muito grande. Dá problema. Então, quando eu explicava sobre Lázaro, quando eu dou palestra para negócios, eu falava assim, olha como é que Jesus sabia categorizar pessoas. Lázaro é meu amigo, vírgula, logo, não será meu discípulo. Mas quem é meu discípulo pode ser meu amigo. Mas quem já era antes, eu não coloco, porque confunde. Se eu coloco, se eu pego um amigo meu, como eu já tentei, tá? Um amigo meu, de infância, boto para trabalhar, ele chega a hora que quer, eu chamo a atenção dele, ele ri, ele acha que eu estou brincando e tudo. Então, eu levo para o meu lado. Mas essa questão da idade, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha formado a ideia. O que é que, veja bem, um homem que Jesus ressuscitou, se ele fosse um homem, que estava ali, alguém a quem Jesus amava, ele estava com Jesus na última semana de Jesus, e durante a crucifixão ele também não aparece? Ele não aparece em momento algum? Alguns comentaristas chegam a supor, mas lembra que eu falei do campo da probabilidade? Claro, claro. Que não há certeza absoluta, a hipótese. Que aquele episódio de um jovem enrolado num lençol, que Jesus estava ali quando ele foi preso, tinha um rapazinho enrolado num lençol e que sai correndo desesperado, alguns pensam que poderia ser Lázaro. Porque tudo ali perto de Betânia, Betânia está atrás do Monte das Oliveiras. Sete quilômetros de Jerusalém. É, no menos, sete quilômetros até Belém. Betânia está uns três, quatro quilômetros. Se você pegar aqui o monte, Betânia está aqui atrás, Jerusalém está aqui, só tem um monte das Oliveiras. É bem perto, sabe? Não tem sentido. Então, Lázaro, ele está ali na casa de Simão, ele não tinha uma casa, ele não foi chamado por Jesus, porque Jesus só podia chamar para ser o seu matetes, como dizem em grego, o seu discípulo, quem tinha entre 12 anos para cima. E os discípulos de Jesus, provavelmente, com exceção de Pedro, tinham entre 12 e 20 anos. Por quê? Porque quando Jesus vai pescar lá e fala assim, o cara fala assim, você não vai pagar o tributo do templo, você e seus discípulos? Aí Jesus fala assim, tá bom, Pedro, vai lá, pega duas moedas, paga por mim e por ti. Por que ele só pagou por ele e por Pedro? Eu era o mais velho. É, porque os outros tinham menos de 20 anos, senão ele pegaria por todos. Ele só pagou por ele e por Pedro. Então, os discípulos de Jesus tinham entre 12 e 20 anos. Eram novos, né? E o Lázaro, provavelmente, estava antes disso. E a Maria? Também ela não parece com marido, nem viúva, nem nada. Também deve ser só menina, porque a mulher casava quando saía a menstruação. 12 anos, 13 anos era a idade que a mulher casava. Então, ela também estaria, talvez, gravitando em torno dessa idade, ou talvez teria passado um pouco disso. E por essa situação, como o Simão não poderia efetivar um casamento, ela sai e começa a seguir Jesus, sabe? Usando o dinheiro da herança dela. Tem um momento que o Simão vai ser acometido por lepra, mas isso aí já é uma outra história que vai estar no livro. E a gente vai juntando tudo isso e o quebra-cabeça vai se montando. E aquilo que a gente sabe que é uma possibilidade, vai levantando como possibilidade. E onde é que entra a psicobiografia disso? Porque aí você começa a ler as possíveis dores emocionais de Maria. De modo que uma pessoa hoje pode se encontrar com o personagem como um espelho e falar assim, peraí, eu estou chorando aqui. Tem jeito para mim também. Tem uma maneira de eu ser resgatado. Olha essa história aqui. E tudo isso, eu repito. Há hipóteses, mas não há especulações. Você entendeu como eu falei? A hipótese de levantamento, olha, tudo indica que há uma bibliografia farta no livro. Vocês vão ler muito ali. Tudo indica que é provável que, com base nisso, é provável aquilo. Mas vê que é uma coisa que tem um fundamento. Não é um machismo ou uma chutologia. É, muito bom. Você usou uma palavra que as feridas emocionais, os marcos emocionais da vida de um homem ou de uma mulher, principalmente acometidos na infância, determinam muito o comportamento na vida adulta. Muito. Então, quando se trata de abuso físico, verbal, sexual na infância, qualquer livro de psicologia vai deixar claro isso, que o comportamento adulto será alterado de alguma forma. E se no mundo de hoje, que tem câmera para tudo quanto é lado, polícia especializada nisso, a lei, graças a Deus, não está dando mole para esse tipo de coisa. Pedofilia e não sei o quê. Mas ainda acontece. Imagina aquela época. Imagina aquela época no Oriente Médio. Você imagina quantas crianças passaram por esse sofrimento. Se não o sexual, mas o abuso físico de apanhar até quase morrer, o abuso verbal de ser xingado, ser humilhado, você não serve para nada e tudo. Eu acredito que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a oportunidade de ver que os grandes heróis e heroínas da fé passaram pelo que a gente passou e às vezes passaram por coisas ainda piores e ainda assim se tornaram heróis e heroínas. Nós não podemos desistir da vida por causa do que sofremos. Porque ainda tem coisas para acontecer que vão poder reeditar esse sofrimento. Uma coisa que a psicologia, a própria inteligência emocional, desde Daniel Goleman em Harvard até hoje, Augusto Curi no Brasil, diz o seguinte, que as emoções são possíveis, é possível serem reeditadas. Como? Exato... Exato de coisa boa em algo que foi muito ruim. Então, Jesus fazia isso muito. Dava muita coisa boa. Aqui, milagre, acontecimentos, ensinamentos e acabava reeditando memórias negativas, traumáticas. Como é que você vê isso em relação à Maria? A mulher tem uma facilidade maior, ao meu ver, na minha ótica, de sabendo que tem um sofrimento e encontrando um caminho bom, se afundar naquilo, já com a intenção de reeditar. Por isso que eu acho que as mulheres têm mais facilidade de ir para a igreja. Porque eu falo assim, pô, meu marido me maltrata tanto, é tão difícil criar os filhos, não tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Mas aqui eu encontrei um caminho bom. Então, com o excesso de coisa boa que eu tenho aqui, eu redito as emoções feridas, negativas do passado. Você acha que isso é possível? Com certeza. Eu vou responder isso até contando uma vivência, ou um exercício que eu já fiz com alguns jovens uma vez. Uma vez, numa célula, eu fiz um trabalho com adolescentes. Só estavam os adolescentes ali. Eu pedi para trazerem uma caixa cheia de tranqueira. Dentro da caixa, coloquei lâmpada queimada, papel higiênico, rolo de papel higiênico, caneta, pena, um monte de bobagem ali. Agora, que eu vou falar no podcast, essa vivência não vai dar mais certo com ninguém, porque eu já vou contar aqui, mas tudo bem. Mas por amor a vocês, eu vou contar. Graças. E eu falei assim, olha, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Vocês vão ter um minuto para contar uma história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio que eu trouxe de Israel. Adolescente, né? Alguns até pré-adolescentes ficaram animados e tal. E eu escolhi uns quatro ou cinco lá que levantaram a mão, se prontificaram. Aí eu falei, mas não vai facilitar, não. Você vai ter um minuto e meio aí para contar a sua história, só que cada vez que você for contando a história, eu vou tirar um objeto da caixa. E você vai ter que inserir o objeto na história. Boa. Você está falando aí como é que você conheceu sua namorada, eu vou tirar um papel higiênico, você vai ter que colocar um papel higiênico na história. E quem contar melhor que o público bater palma vai ganhar. Você imagina a situação. Alguns que eram mais cômicos, começavam a rir. Na hora que o cara estava falando lá do primeiro beijo, eu tirava um sapato, você entendeu? Eu tirava uma coisa, outros eram mais tímidos. Alguns ficavam olhando para dentro da caixa, assim, nervosos e tudo mais. No final das contas, eu pedi para aplaudir a primeira, a segunda, a terceira história. Eu falei, vou falar para vocês uma coisa. Assim é a vida. Você não tem controle sobre as coisas que vão sair da caixa. Uau. Mas você tem controle sobre que história você vai contar a partir disso. Muito bom. Vou usar. E vou falar com vocês agora. Todo mundo vai ganhar um prêmio. Porque no final não tem a melhor história. Tem aquela que chega até o fim. E se você tiver Jesus como seu coautor, vai dar tudo certo. A vida é essa caixa aqui. Você acaba olhando assustado. O que é que vai sair? Você não tem controle. Você não tem controle se amanhã só vai ter uma doença. Você não tem controle se você vai perder seu pai. Você não tem controle se vai bater seu carro. Você não tem controle nem de algumas coisas do passado, de quem você nasceu, em que circunstância você nasceu. Mas você tem sim o controle de... Quem fez algo péssimo contra você, você não escolheu isso. Saiu da caixa. Você estava lá contando o momento que você foi dar o primeiro beijo, saiu um papel higiênico. Como é que você vai... Sabe? Aconteceu com o Teixeirinho, eu não posso contar em público. Mas depois que você dá um abraço nele, ele está fazendo hoje 34 dias de namoro. É verdade. Ele está postando nos stories todos os dias. Um aplauso. E eu gosto de falar em público, porque... Vou contar a história para você ver. É que ele ficou muito nervoso. Eu não posso dar detalhes que ele pediu para não falar em público. Mas ele está postando todo dia, mais um dia de namoro. Não é, Wélio? Mais um dia de santidade. Mais um dia. E bota a hashtag em santidade, 34 dias e tal. É, eu gosto de falar, porque... Oferecimento neve. Aí essa parte que ele ficou nervoso, eu conto depois. Eu tenho uma dúvida aqui. Você falou dos discípulos, que eles provavelmente tinham entre 12 e 20 anos. Pedro era um pouquinho mais velho. Então, quer dizer que Jesus confiou a igreja em uma pessoa de 20 anos? Isso é fantástico, né? Os jovens têm espaço. Ele confiou a morte de Golias... A mão de um... A um menino também que deveria ter uns 13 a 15 anos, porque Davi tinha sete irmãos, né? Os filhos lá. E na guerra só estavam três. Então, sobravam quatro antes de 20 anos, porque você também só podia ir para a guerra depois dos 20. Então, estavam três na guerra, os outros não estavam. E Davi era o mais novo. Então, entre 20 e Davi, tem que ter quatro irmãos. Então, se a mãe de Davi teve um filho por ano, 19, 18, 17, 16, sobra 15 anos para Davi. Foi aquele lá que ele usou. Então, Deus usa muito os jovens. E se você pegar mesmo na história, por exemplo, se eu pegar a história dos grandes mártires, muitos foram jovens. Na história do cristianismo, de modo geral, muitos foram jovens. E não só a parte espiritual, Deus usa, mas na história, por exemplo, Alexandre o Grande, que não era cristão, não era nem época do cristianismo ainda, ele é 360 antes de Cristo. 323. 323 antes de Cristo, ele conseguiu toda a conquista macedônica com 20 anos de idade.